Imagina se você está passando pela rua e de repente se depara com dezenas de homens e mulheres cobertos por argila e com os olhos vendados. O que você ia pensar? Pra mim é uma peça teatral, sei lá, as pessoas múmias assim, ó, sei lá. Deve estar se manifestando em alguma coisa, em algum sentido. É uma intervenção urbana, né? Chamada cegos, eu acho. Ah, algum tipo de protesto, alguma manifestação, de alguma coisa assim, uma, não sei, alguma revolta com alguma coisa, mostrar pro povo alguma coisa. Mas não sabe o que que é? Não, mas não consegui definir o que que é, não. Eu acho que é um protesto relacionado à economia brasileira, que ela está parada, que as coisas não estão indo bem, a inflação está voltando e as pessoas estão preocupadas com isso. Eu acho que cada um está na hora de fazer uma coisa e essas pessoas estão fazendo isso aí. Os políticos tudo parados não fazem nada, entendeu? Pra gente, eu acho que é isso aí. Saúde parada, tudo parado, eu acho que é isso. Não sei. É por aí a ideia. Trata-se de uma obra de arte aberta a diferentes leituras. Essa intervenção urbana se chama cegos e faz várias críticas aos problemas da atualidade, como o consumo e a automatização do cotidiano. Cegos é uma performance urbana e surgiu da nossa vontade de levar essas figuras, executivos, políticos, pessoas de poder, andando lentamente, sujos e cegos. Nós fazemos a cada cidade um trajeto, normalmente no centro da cidade, onde a gente possa passar na frente de símbolos de poder, que são as instituições públicas, palácio do governo, prefeitura, bancos, igrejas, independentemente do partido, independentemente da religião, bancos públicos e privados. Estamos falando da cegueira desse sistema, desse eixo político, financeiro e religioso, mas é claro, das nossas cegueiras também, enquanto cidadãos, que mantemos todo esse sistema. Então, aquilo que a gente também não enxerga mais na cidade, o que está invisível na cidade hoje pra nós, é um pouco a nossa ideia. Em cada lugar, a gente sempre se surpreende, porque são as pessoas da cidade que fazem a performance. Eles passam por dois dias de treinamento comigo e tem sempre um frescor nisso, né? E a reação, ela também é cultural. Então, as pessoas acabam fazendo diversas leituras. E esse é o desejo, como toda obra de arte contemporânea, que ela seja aberta pra múltiplas interpretações. Algumas pessoas fazem a lentidão da justiça, da justiça cega, e o contraponto disso, o contrafluxo da cidade, que está sempre com muita pressa, e uma crítica ao comportamento do sujeito urbano, que na pressa do dia a dia, do cotidiano, atropela tantas coisas, não enxerga tanta coisa. Então, colocamos eles em câmera lenta justamente pra fazer essa oposição. A performance no centro de Vitória ultrapassou o tempo estimado. Foram mais de três horas de caminhada. Durante as paradas, os atores faziam gestos de revolta, adoração e até dando uma banana. A sensação é super bacana quando a gente está num coletivo bacana, em prol de um único objetivo. Então, a performance tem uma importância muito grande, ganha uma força muito grande quando funciona no conjunto. É bonito, é legal. A gente consegue passar a mensagem que a gente tem interesse de passar. Olha, foi uma grande emoção você percorrer esse caminho todo, né? Toda suja de lama, realmente, e ver que todo mundo estava reagindo com o que estava acontecendo. Foi uma emoção muito grande. Foi uma emoção muito grande.